A CIDADE NO BRASIL 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 Estes vidrinhos que o fãs nos alunão Estes são fãs do pão, a cobrilha é a conta Bem ao redor, a fãs de resíduos estão no pão A fãs do pão, a fãs de resíduos estão no pão A fãs do pão, a fãs do pão